Fala ai seu amor Depende quantas pessoas tem também Tá rolando ai, fala tu Fala ai Não, se liga, vai rolar um PUBG na vida real Tá tudo tranquilo aqui né Jogou PUBG já alguma vez? Nunca nem vi essa parada não Mas to ai, quero participar To ligado O ultimo que sobrar leva pra meiação Opa, que isso, que isso, que isso Tá drogado Porra, drogado Fala ai, eu quero participar dessa parada ai Maluco Então, vai lá na garagem ali ó Já tem dois caras mano Beleza, e o armamento, cada um com o seu Pistola, pistola Ah, qual foi porra, cada um com o seu né Sobrevivência Como é que é, regra da casa né Ah, dessa moral ai Fala que eu catei Cada um com o seu armamento Se a gente conseguiu Se a gente conseguiu os patrocínio ai Acho que da Vai lá, tenta negociar com a janete lá Vou negociar com a janete lá Vou lá, vou lá, vou lá Janete Fala ai, sapão Dá um empurrãozinho Sapão, janete, tá maluca É Thiago, é Thiago É Thiago, é Thiago É o máscara, é o máscara É o máscara, é o máscara É que eu vi ele de... É que eu vi ele de maquiagem de sapo Caralho Caralho Tô sabendo que vai rolar um PUBG aqui mano Nessa área Vai rolar um PUBG da vida real Não, nessa área não, ele tá recrutando aqui A gente não tem avião pra jogar todo mundo em paraquedas Aí vai ser ônibus mesmo, ele vai levar todo mundo lá pra arena E vai fazer lá a parada Tô sabendo que vai poder Cada um vai com o seu armamento né Não, mas é pistola o armamento permitido Não, porra, mandaram vim falar com você Cada um joga com o que tem, porra Vale macrá, vale tudo Não, macrá vale, mas é pistola Que isso, porra Parei que seu outro tava recrutando lá e falou que valia Falou só confirma lá com o Janete Qual foi, Janete Não, mas pistola aí tu quer quebrar a organização do evento Que aí vai começar um chororô Ué, cada um pega o seu Cada um pega o seu, porra Qual foi Mas aí tu me fode, porra Porque aí tu aparecer com o SMG Acabou com o evento Que o pessoal vai tudo chorar Ninguém vai querer participar mais Ah Tá difícil, bota a gente aqui Tá difícil, anuncia, porra Pê o BD atrás da praça, porra Bota aí Aí, tem um maluco querendo comprar uns fuzil por 25 mil Ô, Marcos Como é que é? Tem um maluco querendo pagar 25 mil Qual, qual fuzil? Qualquer um, SMG 12 Qualquer um Tô vendo Quem tu tá querendo? O amigo aí do crime Mas e aí, cês vão pro BD na vida real? Pô, mas a premiação é 16 mil E cada um tem que pagar 4? Não tô entendendo Como é que tá funcionando isso aí? Eu também não vou entrar nessas furadas não Quatro você triplica Você triplica o que você investiu Caralho Bota minha vida na rede Quadriplica, quadriplica, né? Não, calma aí, calma aí Não, entendi, entendi Aí quem organiza ganha 100 mil, né? Tá ligado? 100 mil, homem Aí eu não tenho culpa se vocês é burro e não inventa uns negócios assim Ô, Marconi, entra no carro aqui, pô Vamos lá, vamos conversar, entra no carro aí Caralho, não consigo, não consigo então Não consegue, pô Não consegue, pô Pode chegar, chega aí, porcão Vem cá, porcão Não, pode chegar não, não Vem cá, ô caralho É o seguinte, eu vou falar pra tu, hein? Marconi tá brincando com a família Tá acusando a família aí pra polícia Ah, tá cheiradão, chegou aqui cheiradão, hein, porcão Tá fudido Tá cheiradão, hein, porcão É a droguinha dele, é a droguinha dele, é a droguinha dele Tá cheiradão, chega aqui, porcão Chega aqui, porcão Chega aqui, porcão Chega aqui, porcão Ô, porcão Tá cheiradão, porra Fica aí, fica na moral, porra E aí, ó, a parada é o seguinte Pô, fala só Todo o desenrolo aí, frenético Preciso juntar 10 fuzil 10, qualquer um Ah, eu tô ligado, eu tô comprando Eu que tô comprando Vou pagar 25 mil em cada um Eu já sei qual é esse rolê aí, hein Aí eu vou tá na polícia Tá ligado que depois que eu tiver na polícia Eu tiver infiltrado O bagulho vai ser louco, né, mano? Quer dizer que você vai me dar 250 mil E eu vou ter que te dar 10 rifles, então Não, tá maluco, nem tem esse dinheiro É tudo aos poucos, tá? Ué, calma aí 25 mil Ué, calma aí Calma, não quero 10 não Você tá com quantos aí? Porra, eu só... Calma, foi Eu só tô com 2, porra Cara, tá com quantos fuzil, caralho, mano? Ué, caralho, a gente tá assaltando Mas a conta tá ficando errada, meu irmão Eu vou ver no banco Chega aí no banco aqui que eu vou ver quanto que eu tenho Ó, eu tenho 75, certinho Tem mais que isso, não Aí, agacha aqui Tá difícil Tá difícil, vagabundo Porra, como é que encontra nós? É, mano Ó, eu tenho 75 Me dá 3, qualquer um Pode ser SMG, qualquer um 12 Qualquer um Me dá 3 Calma aí que eu vou fazer uma consulta aqui Eu tenho 75 mil Ah, eu tenho 50 mil com o porcão Calma aí Caralho, filho da puta Chegou no WhatsApp aqui Vai lá, velho Chegou no meu WhatsApp que eu tenho 50 mil com o porcão, porra Caralho, qual foi? Pedrinho Pedrinho Para de brincar e de abrir tampa de Fusca Chega aí atrás, mano Fala aí Que porra Fala aí, Pedrinho Te pergunto uma parada aqui Daquela joalheria de ontem Fala aí, fala aí não Tu não tá me devendo 50 mil, não? Não Te dei na tua mão, bró Te dei na tua mão Tem certeza disso? O WhatsApp aqui mandou mensagem várias Mandaram? Mandaram, falou Falta os 50 mil do de ontem É... O WhatsApp aí tá meio ruimzinho, hein, sapato Tu lavou com quem aquele? Deixa eu ver se tá aqui dentro Eu não lavei meu ainda não, porra Janete Fala tu Preciso dialogar com você, chega mais Parada é o seguinte Tá ligado que nossa amizade não começou hoje, né? Vou te mandar a real Vou te mandar a real Zerou minha grana, não tem como eu pagar a inscrição Mas eu tô querendo participar, tá ligado, né? Não tem como, não tem como Acabei de perder os 75 mil que eu tinha no banco agora Tá ligado? Como é que tu perdeu isso? Perdi não Comprei um bagulho aí, comprei um bagulho aí Pra ficar mais fortalecido Tô dentro então da parada? Seguinte Seguinte Eu pago o teu Mas se tu ganhar é metade do prêmio Meu metade é teu Fechou? Qual o prêmio final? Qual o prêmio final? Dezesseis mil Olha só Te dou dez Te dou dez Te dou dez Tu continua com essa arma aí Fica dez por cento o seu, seis por cento o meu Dez seis Fechou Mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Quarenta mil agora na premiação, pera aí Quarenta mil Bora Ó, vou te falar A única coisa que dá dinheiro aqui Quarenta mil ficou bom, hein? Ficou, ficou Já dá pra pensar em dividir, mano Nós três não se matar e dividir É Vamo lá Ó, tamo na fila, tamo chamando pra fila lá Vamo lá, vamo Seguinte, o bagulho tá feito, hein? É, não mata ninguém Ninguém mata aqui Tá feito, tá feito, tá feito Rosa, vermelho e branco Tá feito Vambora, vambora Já tá aí dentro? Acho que sim 2, 4, 6, 8, 10, 11, acho que é isso mesmo É, rapaziada É, qual é, sapão? Fecha a janela aí, pô Tá aberta não, pô Sapão, sapão é bandido? Qual foi? Vai ficar me chamando de sapão? 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 Sapão aí, pô É por quê? Aperta ver aí Quem é sapão aqui, tá maluco? Pô, mas pera aí, se não é sapão, qual que é o nome aí? Meu nome é Thiago Júlio Esquivel, né? Tiago Júlio Esquivel, né? Tiago Júlio Esquivel, né? Tiago, porra Eu conheci a gente, se você começou a pôr também, Thiago, caralho Caralho Aperta ver aí Aperta ver Aperta ver Olha pra mim E vê se você vai repetir isso aí Você tem coragem Aperta ver O que que é ver, mano? Ah, de jeito nenhum Ninguém deve repetir isso aí, não É, se repetir vai dar merda aqui, hein? Pula ela, velho Pula ela Pula ela Sapão nem tá aqui, porra Vou descer bala, hein, mano Porra, Sapão Na moral Sapão, caralho Mas por que se vai descer bala? Tá tomando a dor do Sapão, é? É, não, tô me chamando, porra Tá maluco? Não me envolvo nem com drogado Nem com viciado É que tu é parecido com ele, Thiago Você viu É que tu tá com essa pintura de sapo aí, pô? Não, não me misturo nem com drogado, viciado Nem com youtuber, nem com streamer, nem com jogador de futebol Isso aí é pintura de sapo mesmo, mano Os carros vão ficar de obstáculo, mano A gente vai colocar vários carros de obstáculo aqui, tá ligado? Os carros vão ser os obstáculos no bagulho Cada um ficar num canto nessa porra Senão não vai ter como ver, não vai ter como televisionar É melhor, ó, vou te dizer Beleza, junta todo mundo aqui no É melhor fazer assim, ó Bota metade pro lado de lá, metade pro lado de cá Aí vai ser a trocação A metade ganhar, aí divide de novo E assim vai Não, 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 não Tá bom, então bota três minutos aí nessa porra Beleza, vai botar três minutos Vai ficar todo mundo correndo pra um lado, pro outro lado, pro outro Aí, Thiagão, segura essa bala aí, hein Ué, tu vai querer trocar comigo mesmo, parceiro? Não, não, mano, dá um vacilão Vamos trabalhar junto, porra Tu cuida desse lado, eu cuido desse lado aqui, ó Então fechou, fechou, fechou Pera aí, vou colar no carro aqui contigo Qual foi, porra? Assim é covardia É, foda-se, não falaram que não pode fazer duo E se foda, a gente divide então Fechou, fechou Eu cuido desse lado, você cuida desse Ok, ok Deixa eu pegar um cover melhor aqui, senão vai dar merda Que é outra? Calma, caralho, aliado Que é outra, bota? Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Aaaaaahhhhh OS cachorrão chegou ! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho